Oi gente, aqui é MC Loma e eu vou ensinar vocês a fazer aquela make bem basiquinha pro carnaval, com várias tintas neon e escamação de peixe. Uai! Isso é uma coisa básica. É, mas pra usar em shopping, em restaurante, em caldamento. Minha gente, agora a gente vai botar esse daqui. Esse daqui na boca, porque a copa tá chegando e tem que tá basiquinha, né? Já preparado pro Brasil chegar, a gente faz assim. Gol! E você vai achar um boy com essa maquiagem. Um boy da bala. Aí aqui, faz a bolinha, o balado todinho, com essa cor aqui, ó. Aí no meu, você faz uma setinha bem básica. Eu ia botar um negócio assim, ia imitar a Anitta e machica. Aí saiu a setinha. Aí aqui, faz a setinha, meu amor. Vai indicar. Indicar, porque o rosto bonito só tem, só tem meu mesmo. E pra finalizar isso tudo, vai tocar aqui, botar um glitter. Vai, mamãe. Faz assim, amor. Minha gente, agora você bota um brinco. Menina, tá doendo. Aí você coloca, aí já fica assim, basiquinha, pra eu dar pro carnaval. Porque eu sou a luz neon. No escuro da tua inveja, eu sou a luz neon. Não, não.